Eu quero apresentar uma playlist que eu intitulei Cosmologia de alguns povos originários, porque no fundamental ela repertoria tradições muito mais ameríndias e de algumas nações, alguns povos originários, não tendo, portanto, uma pretensão de abrangência, por exemplo. Além disso, eu preciso dizer um pouco da natureza do canal, para que vocês compreendam esse tipo de esforço. A rigor, o canal Cachabazada é pensado como um grande repositório de conteúdos digitais curados a partir do YouTube e que buscam fundamentalmente compreender o nosso lugar no mundo contemporâneo. Um mundo esse que vem sendo perturbado de maneiras intensas, significativas por questões ambientais, por questões migratórias, por, enfim, práticas que têm mudado ciclo hidrológico, ciclo do carbono, enfim, uma série, como eu disse para vocês, de perturbações que têm, obviamente, também impactos políticos e que, portanto, nos obrigam a ter algum grau de conhecimento sobre aquilo de que se trata no mundo contemporâneo, para que, obviamente, a gente possa ter algum tipo de posição e expressar essa posição de alguma forma dentro do jogo político, seja elegendo representantes, seja compondo partidos, movimentos, instituições do terceiro setor e coisas dessa espécie. Essa playlist eu acho muito legal porque ela apresenta para nós um modo de conceber a existência completamente diferente daquele que tem sido a transição ocidental e acho que é muito interessante pensar a partir desse lugar, mesmo que a gente não acredite nele, mesmo que a gente, enfim, não concorde com aquilo que está sendo dito, pensar a partir desse lugar nos permite ver criticamente, pelo menos, alguns elementos do nosso próprio modo de vida e, portanto, eu acho realmente muito interessante e recomendo, se vocês tiverem a possibilidade de assistir vídeos da playlist, que o façam, porque é alguma coisa de realmente muito instigante. Ainda para falar e já para terminar sobre a questão da curadoria, a organização geral do canal, portanto, ela apresenta uma série de playlists e grande parte do meu esforço aqui no YouTube é este, no sentido, primeiro de organizar filósofos que são importantes para a nossa compreensão do mundo, sejam eles atuais ou não, e depois grandes linhas temáticas, por exemplo, antropoceno, enfim, clima, populações deslocadas e coisas dessa espécie. Bom, espero que vocês gostem do conteúdo da playlist, eu ainda vou complementá-la com conteúdos, falas, na verdade, conferências do Ayrton Krenak e do Davi Kopenawa, pelo menos. Enfim, eu gosto desse assunto, espero que ele também possa ter algum tipo de valia para vocês.